Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou Carol e moro no Japão com a minha família. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, já se inscrevam aí. Bom, gente, vou aproveitar que eu vou lá no combine e eu preciso comprar pão, banana e vou aproveitar e comprar um currículo. Quem assistiu ao último vídeo viu que eu estou procurando um arbaito aqui no Japão. Que nas minhas condições eu só consigo trabalhar de sábado e domingo. Então eu fui até através da HelloWork, que é uma agência de empregos aqui do governo. E aí eu tenho uma entrevista marcada e eu preciso fazer um currículo. Então vou aproveitar que eu vou indo lá no combine e vou comprar um currículo, gente. E o currículo tem que preencher em japonês. Aí eu vou dar uma sambada, mas eu vou conseguir e vou fazer. Como sempre. Tem mais alguma coisa que eu estou esquecendo. Currículo, gente. Só que minha amiga não está aqui. Vocês sabem que tem uma amiga aqui no combine, né? E tem dois tipos de currículo. Eu ia perguntar para ela qual que é. Vou ver ali se eu consigo traduzir. Aqui, ó. Tem esse. E tem esse azul. Agora eu não sei qual dos dois é. Esse que está escrito Pátria do Baito. E esse outro eu não sei o que está escrito. Porque esse tipo de letra eu não sei ler. E esse tipo de letra eu sei ler. Gente, tem mais um aqui embaixo. E agora? Qual que é? Eu não sei. Porque a moça me explicou. Apesar de ser Pátria do Baito, eu não sei se é esse. E agora, gente? O que é muito legal? Bom, gente. Sorbetinho. Um friozinho. Decidi não comprar o currículo. Porque eu fiquei na dúvida de qual seria, né? Tem um que é mais simples. Tem um que é... É o mais simples. Mas eu não sei ele qual que é. Então, amanhã eu venho mais cedo. Porque minha amiga está aí. Aí eu pergunto para ela. Que o menino que estava ali atendendo, ele não era japonês. Ele era estrangeiro também, sabe? Talvez ele soubesse, talvez ele não soubesse. Mas eu não quis perguntar para ele. Amanhã eu pergunto para ela. Bom dia. Bom dia, bom dia, gente. Estamos na rua já. Fui comprar fralda. Já estou voltando. Agora eu vou lá no DICE comprar máscara para a senhora Kaori. Né, amor? Vamos? Que isso? E aí, gente? Eu tenho que passar ali no... No combine comprar o... Nirekisho. Que é o currículo japonês. Cheguei. Minha amiga está aí. Nem mais está. Gente, peguei esse daqui, que é aquele de Pátaro Baito. Tinho que eu estou viciada nesse sorvete. Mas aí eu vou fazer aqui. Aí amanhã eu vou na Hello Work. Daí eu mostro lá, né? Se não for esse, aí eu troco. Aí eu compro outro. Mas espero que seja esse. Porque a moça me disse, a tradutora da Hello Work, que é um Direkisho simples, né? Que é um currículo simples. Então deve ser esse. Cheguei, gente. Vou mostrar pra vocês aqui o currículo. Eu comprei o mais simples. Eu perguntei lá pra ela. Ela mostrou esse daqui. Tinham três tipos, né? A moça tradutora falou que era o mais simples. Eu não estou com muita certeza de que é esse. Esse aqui é bem facinho, pelo que eu vi aqui. Mas eu vou preencher esse. Se não for, eu compro outro. Preencho o outro, né? Vou mostrar quatro adesivinhos. Eu não sei ainda pra que que é. Então, assim. Esse aqui eu comprei do Lausso, né? Mas vários lugares vende, né, gente? Vou mostrar pra vocês esse aqui. Esse aqui é bem simples mesmo. Nem preciso muito tradutor pra saber. Aqui é nome, endereço. Aqui provavelmente é escola onde você estudou isso, né? Que você estudou. E aqui é o histórico de trabalho, né? Onde você trabalhou. Aqui é a foto. Que eu também não sei se vai precisar de foto. De jeito que sim. E aqui não tem nada. E tem esse cheiro aqui. Ah, ele veio com envelope também. Cadê? Ah, ele já vem com envelope. Vem em três envelopes? Ah, não. Então tem mais coisa. Pera lá, pera lá. Ah, aqui tem mais coisa. Deixa eu tomar, vê. Então ele é assim. Ah, entendi. Ele é aqui. Ah, tá. Aí aqui atrás tem mais coisas. Ah, isso aqui eu não sei o que que é. Talvez seja a hora de trabalho que você possa trabalhar. Bom, eu vou dar uma traduzida aqui. Que aqui eu já não sei o que significa. Mas é assim. O currículo bem facinho. Eu vou tentar preencher agora. Aqui é tipo de trabalho desejado. Aqui são os horários e as datas, né? Que você deseja trabalhar. Ah, licenças que você tem. Então, tipo, se você tem licença de empilhadeira e tal. Eu posso supor que eu tenho a carta de motorista, né? Aqui se você tem algum desejo, tipo, sobre salário. Nesse sentido. Aqui, se eu não me engano, é tempo que demora da sua casa até o serviço. Aqui se você tem dependentes. Aqui eu esqueci. E aqui se você... Acho que se você tem a obrigação de ajudar seu cônjuge. Não sei. E aqui tá dizendo pra não preencher. Basicamente é isso, gente. Vou preencher aqui. Seja o que Deus quiser. Mãe, ó. Vamos colocar esse aqui, gente. Estava descascando o alho. Que eu vou fazer meu alho pronto. E você vai me ajudar. Vem cá. Vem cá. Ajuda a mamãe. Isso. Arigato, né? Isso. Dá aqui pra mamãe. Põe aí em cima. Dá aqui. Obrigada, amor. Gente, ficou pronto o meu alho. Agora eu vou pôr aqui. Neste pote. Com um pouquinho de óleo. E... Quebra um galho. Mas quebra um galho durante a semana, assim, né? Que você precisa usar alho. E aqui eu fiz feijão. Fiz feijão. Agora falta cozinhar. Será que tá bom, gente? Não sei. Mas falta cozinhar. Tá louca, ó. Falta tempera. Bom dia, gente. Gente, tudo bem com vocês? Hoje é uma quinta-feira. São sete horas da manhã. Kite tá aqui se pesando. Kite tem 19 quilos. Parabéns. Cresceu. É dia que eu vou lá na Hello Work, gente. Buscar a carta de apresentação. Então eu estou aqui adiantando algumas coisas. Que eu vou mais ou menos umas dez horas. Agora são sete e meia. E vou fazer a pôs. Pra adiantar o esquema aqui, né? Tchau, vem, Caetor. Tchau, Caetor. Tchau, Caetor. Você viu um monte de amigo, né? Tchau, Caetor. Bom dia. Bom dia. Bom dia, gente. Friozinho por aqui. Caetor tá todo felizinho porque agora de manhã é a hora que as crianças estão indo pra escola. E aí ele encontrou um monte de amiguinho, sabe? Que tá indo só que é pra outra escola, né? Não é pra creche, é pra escola mesmo. Aí ele encontrou um monte de amiguinho. Tá todo felizinho. Caetor tem amizade com os mais velhos. Aí ele vai fazendo amizade com os mais velhos mesmo, né? Então a maioria conhece ele porque ele é irmão da Caetor. Fora os tchau que eu vou dando pros estudantes, né, Caetor? Todos os estudantes que passam, Caetor vai dando tchau. Aí tem uns que ignoram, tem uns que a maioria fica encantada e dá tchau e bom dia. Chegamos agora. Essa é a nossa hora, né, Peeta? A hora do nosso lanchinho, né? A mamãe vai pegar o quartinho, né, Peeta? Obligação perfeita, gente. Tô viciada nessa granola e nesse iogurte aqui. Olha lá, já pegou o banquinho dela. Ó, coitada. Não é Peeta, não papá? Estamos na rua. Falei, tô na rua de novo. Aí me viu o mercado, gente, começou a apontar. Ela quer o pãozinho, aquele pãozinho do Apamã. Vou vir aqui comprar um pãozinho pra ela. É, papão. Pegar essa xixinha, né, pra não esquecer. E agora que não tem o pão que ela gosta, eu vou levar esse aqui que é só normal de leite, né? Ela gosta de cabochá. Esse é de chocolate, esse eu não sei, deve ser batata doce, pela cor. E esse é de melão. Vou levar esse. Gente, 10 horas. Rá com a mão no bolso. Cheguei aqui agora na Hello Work. Vou mostrar, assim, eu tenho meu currículo pra ela ver se tá certo, porque eu preenchi, né? Mas eu não sei se está correto. E vou pegar a carta de apresentação pra poder levar na entrevista, que já é amanhã. Coidei, gente, coidei. Minha mãe me acorda. Eu chego aqui e minha mãe me acorda. Tirar sua blusa, filha. Só espero que você não fique com calor. Que agora o que acontece nesse frio, os lugares aqui fora é frio, mas dentro dos lugares é um calor, gente. É um forno. Eu nem trouxe minha blusa. Mas bora lá. Tá? É. É? Prontinho, gente. Saí aqui da Hello Work já. Peguei aqui a carta, né? Que é a carta de apresentação que a gente leva na entrevista. Junto com o endereço do lugar e os dados aqui, tudo. E aí, gente, já fica a dica aí que eu escrevi o currículo. E escrevi em Kandi, né? Copiando, obviamente, porque eu não sei o Kandi, né? E daí eu fiquei na dúvida, assim, né? Porque, e a moça também que traduz aqui, deu esse toque também, né? Porque, assim, pode ser que como eu escrevi em Kandi, eles achem, eles acham, eles acham, que eu sei, né? Lá no serviço, entendeu? E depois pra você tirar da cabeça deles que você não sabe, é meio complicado, né? Aí eu fiquei na dúvida, porque quando eu fiz o curso lá da Hello Work, que eles ensinam a fazer o currículo, eles falam pra fazer em Kandi, né? Fazer, de qualquer forma, fazer em Kandi, pra que você mostre que tem interesse em aprender tal. Mas, ao mesmo tempo, dependendo da pessoa, pra você tirar da cabeça deles que você não sabe, só foi um, tipo, pra ficar bonitinho, eles entenderem, é meio complicado. Então, eu fiquei meio na dúvida, assim, se eu faço outro, se eu entrego assim mesmo, e lá eu falo, não sei. Vamos ver. Agora, vamos embora, né, neném? Eu quero passar ali no Shimamura, que eu quero ir lá comigo, então. Viu, senhora? Vamos? Cheguei, gente. Sigo ver, se a dona aí me deixa, eu ver alguma coisa, né, senhora? Tem umas botinhas. É, preta. Tem umas botas aqui que a mamãe gosta. Olha aí, mamãe já, ó, precisa de uma bolsa, gente. Queria uma bolsa, sabe? Ó, essa manchinha. Queria uma bolsa preta, simples, assim. Só que essa é muito sem bolsa, pra tudo quanto é gosto. Da Cinderela, ó. Da Rapunzel. Assim, assim, parece coisa de antigamente. Ó, essa aqui é quentinha. Essa aqui também é quentinha. Quanta bolsa, neném? Quanta bolsa, né? Quentinha. Na parte das meias, vou levar uma meia pro Caito, eu achei essa aqui. Ela parece ser quentinha, sabe? Mas agora eu tô com medo que ela dê bolinha. Essa aqui, mas elas são fininhas, sabe? Eu queria quentinha. A única quentinha que tem é essa, então eu vou levar essa mesmo. Aí depois eu vejo com mais calma, porque a senhora Amy tá fugindo. E aí não dá pra mim ver nada. Espera, Amy. Gente, que aventura, assim, Amy. Deixou eu ver nada. Vocês não acreditam? Ela só ficou no início quietinha, mas deu pra comprar a mesma. Essa aqui mesmo. Ela é quentinha, parece que ela é quentinha, sabe? Ela tá aliadinha por dentro. 300 ienes eu paguei. 330. Só espero que ela não encha de bolinha, viu? Tá parecendo que dá. Mas não larga a donkey. Mas tem esse carrinho, esse carrinho é ruim. Aqui tem o outro. Esse outro é melhor. Depois tá tudo bem. Esse aqui é melhor. É. Donkey, como sempre, cheio de coisas. Luzinha. Da fila. Tudo pesadão. Parece ser quente. 4.389. Tá cheio de calça fofinha. Essas calças são uma delícia pra dormir. Quentinha. Luva de criança. 1980. Carinha, hein? Cadê, gente? Um monte de brinquedo. Lembrar que daqui a pouco é Natal, né? Você sabe o que eu tinha até esquecido? Um pouquinho de tomate, gente. Vou reaporrer no saquinho. E aqui, gente, agora eu estou na dúvida de qual leva. Esse aqui é muito bom. Esse da Lux aqui é bom. O preço dele é bom e ele é bom. Esse, o rosa, eu não sei. Esse aqui eu nunca experimentei, nunca experimentei. Esse aqui eu nunca experimentei. Esse aqui, esse aqui é o refil, né? Mas eu experimentei, eu não gostei muito, não. Ele é bom, mas, assim, não curti muito, não. Esse aqui eu não experimentei, parece que é uma... É novo. E eu estou pensando em levar esse aqui, que também não experimentei desse. Será que esse é bom? Esse aqui está com uma embalagem comemorativa? Não, não é uma embalagem decorada. Mas ele é esse aqui, eu acho. E agora? Acho que eu vou levar um desse. Tem esse e tem esse. Vou experimentar. Vou levar esses aqui, né? Esse aqui com a outra embalagem. Vamos, vamos, ó. Não dá. Não dá. Vamos, neném. Corta, amor. Gente, vir nesse mercado é loucura. Porque aqui é cheio de coisa e o rádio fica falando. E aí me berrando de lado, aí tinha uma outra criança berrando de outro. Vamos embora. Pensei que a mamãe ia te deixar. Vamos, gente. Agora a garota alcalmou. Vai comer o tomatinho, filha? Mais ou menos, né? Está bufando até agora a bichinha. Não? Tá bom. Então vamos para aqui e até daqui a pouco. Daqui a pouco a gente ainda tem que ir lá comprar o currículo. Né, filha? Vamos lá nadar. Parece que nadar isso tem. Vamos ver lá. Ah, isso, gente. Partiu. Chegamos. Dá isso. Será que eu já achei? Eu acho que eu já achei. Direction. Então é esse aqui. Ah, mas ela falou que tinha A4. Ah, essa aqui. Que ela falou que essas aqui não usam mais. Que se eu achasse dessa maior, a tamanho A4 era para mim comprar dessa. Que hoje em dia eles estão usando assim. Mais simples, né? Então eu vou levar essa aqui. Eu achei que também eu comprei aquele dia. Ah, vou comprar mais um desse. Eu acho que esse aqui dá. Eu comprei no Seria, né? Que é um negócio de imã. Para mim arrumar as bagunças lá. Olha aqui que é um zininho bonitinho também. Tudo em imã, gente. Isso aqui eu já vi o pessoal colocar tempero, né? Para deixar na geladeira. Olha o cara que eles inventam de tudo. Olha. O nome desse para filmar quando estiver cozinhando. Aqui eu vou desenho. Vou por celular mesmo. O nome desse para filmar. O nome desse para filmar. O nome desse para filmar. Gente, a maquininha. Voltei aqui na maquininha. Vou tirar a foto. Deixa eu só confirmar o tamanho aqui da foto. Esse aqui é o tiro para colar a foto. Gente, agora eu não sei. Aqui está o número. Ah, vou selecionar aquela ali, né? Mas antes, deixa eu passar um batonzinho, né? Para ficar linda. Oh, Deus. Espera aí. Vou passar batom. A Emy também quer passar batom. Vou passar batom. Ai, meu Deus. Ainda não dá para passar tanto. Coisa linda. Eu estava com a outra mão. Só para disfarçar. Aqui era para passar. Espera aí. Vamos lá. Agora tem que ser ninja aqui. Porque a Emy vai ficar ali fora. Cadê o senhor? Cheguei. Aqui. Olha, gente. Tem em português. Onde que tem dinheiro? Caso esteja de acordo, conte uma... Estou de acordo. Selecione o tipo de fotografia desejada. É, sai mesmo. Escolha os efeitos de imagem. Oxe, normal, cara. Escolha... Tá bom. Caso esteja de acordo com a foto e o menino. Escolha o fundo da infrigir. É, branco, né? Insira a pontinha indicada. Oh, meu Deus. Ai, Deus. O truco sairá do momento da imprimir. Tá bom. Gente, até daqui a pouco. Arrumando a cadeira aqui, gente. Pode subir. Nossa, gente. Nenhuma ficou boa. Mas eu tive que escolher uma. Agora vamos esperar imprimir. Que nem ainda está falando. Vai começar. Ai, senhora. Do lado de fora da cabine. Já busquei o Pepe. Está indo lá. Agora que eu lembrei, gente, que eu não fiz bentô. Agora eu tenho que acelerar para fazer bentô para o Anderson. Bom dia, gente. Hoje é o dia da entrevistar. Tudo bem com vocês? Crianças chorando de fundo. Mas a verdade é que eu já estou aqui, ó, no meu cantinho. Agilizando o bentô. Porque eu tenho que fazer bentô hoje para o Anderson. Então eu já estou agilizando. Porque eu vou lá na entrevista. Então eu vou demorar. Né, senhor? Oi, senhora. Bom dia. Bom dia, senhora. Bom dia, senhor. Bom dia, bebê. Bom dia, mamãe. Daqui a pouco eu vou levar a Caetou lá no Roy Cuen. Né, Caetou? É. Bate a leite. Hoje eu vou brincar. Então até daqui a pouco. Prontinho. Bentô ok. Arroz integral. Feijão. Batata doce. Pimenta farofa. E carne moída com batata em cima. Eu vou deixar pronto a tarefinha da tarde. Ora, vamos? Agora, vou deixar o senhor Caetou na creche. Ai, gente. Bom dia. Agora sim, né? Oi. Peguei. Está aqui, ó. Sim. A mãe foi buscar o esmoco do Caetou, que eu esqueci. Está aqui dentro. Está aqui. Dá oi para o meu vídeo. Está. Está aqui também no bolso. Está aqui. Também. Dá tchau, neném. Bom, gente. Bora levar esse senhor aqui na creche. Curedo. 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 Está chovendo, né, Pê? Ela não vai ficar ali. Bora lá? Chegamos. Entregar a Caetou. Moco. Mãe pode ir. Até. Tchau, Pepe. Tchau. Não precisa da suitô, filha. Ai, que se carregar a suitô dela. A gente só vai aqui comprar um negócio. E aqui, gente, vou no combine. Nossa, eu demorei um ano para chegar. Estava no trânsito. Bora, neném. Vou aqui no lugarzinho de sempre pegar um negocinho só. Ai, eu gostei, massa. Vou pegar dois pãozinhos desses de novo, gente. Quando eu comprei, eu nem comi. Eles detonaram, eu não vim nem a força, então eu quero comer um. Vou pegar um docinho desse para caôrio. Enfim, arrumaram o relógio. 10h35. Gente, chegou a hora. Estou chegando aqui na estação. Comprarei os bilhetes e pegarei o trem. Bora lá. Aqui é onde vende os tickets. O que é que eu encontrei? Aqui é o que? Certo. Não, porém. A hora de 45 minutos. Eu vou ter um carro na rua. Ah, desac gate. Ah, ok. Tem que ir lá do outro lado Gente, estou com o bilhetinho na mão E estou indo para Nagoya Onde será a entrevista, né? Vamos ver o que vai acontecer lá Estou com o currículo aqui E esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você não é inscrito, se inscreva no canal Deixe seu comentário aqui E acompanhe para ver se eu Consegui um emprego ou não Se o meu japonês vai me salvar Ou vai me esfolar Beijos e até o próximo vídeo Tchau Esse aqui vai do lado do outro lado Tchau 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 Tchau